A esta altura do campeonato, poucas são as pessoas que ainda não ouviram falar da fosfoetanolamina ou a fosfamina para os mais íntimos. E nós vamos conversar agora com o deputado estadual Marlon Santos, do PDT. Ele, afinal, foi quem trouxe à tona esse assunto aqui no Rio Grande do Sul, entrou em contato com os pesquisadores de São Paulo e fez com que o governo do estado pudesse se mobilizar em favor dessa pesquisa. Deputado, boa tarde, obrigado por nos receber aqui em sua residência. Como é que o senhor vê esse momento da pesquisa? Está encaminhado? O estado está, de fato, comprometido? Como é que o senhor avalia esse cenário nesse momento? Além disso, surge a situação de que mais outro estado da União, o Paraná, através da iniciativa privada e também de demanda política, acabou por entrar nesse jogo bacana de apoio a essa pesquisa. Vejo que vai dar para fazer uma parceria muito bonita entre o público e o privado no sentido de, sem interesse financeiro, mostrar de vez para a comunidade mundial que o Brasil possui valores como esses cientistas e que a pesquisa cabalmente, inevitavelmente, embora agourentos deem conta de que isso possa ainda ser um folclore, já estão vendo que, na verdade, estava sendo usado um expediente da Idade Média de sufocação, de malandragem, de pilantragem contra os cientistas. E que, na verdade, se trata de algo muito sério, que, ao longo do tempo, muita gente já foi tratada e que, enfim, o apoio institucional, meu, depois de outros políticos do Estado, do próprio Estado do Rio Grande do Sul, de uma maneira geral, de todos os religiosos, de todas as pessoas de bom senso, deu resultado. A gente está acompanhando pela internet e pela imprensa sensata. Agora, é interessante que esse é um assunto, sempre que a gente fala em câncer, especialmente, é uma doença, independentemente das suas variáveis, que mexe com praticamente toda a população. Bom, nos bastidores, se tratando de liberação da fosfoetanolamina como um medicamento, a pergunta é, como fazer para que os testes clínicos aconteçam? Como é que está esse cenário, deputado? Estamos fazendo um tipo de parceria de empresário, de Estado, para que, definitivamente, isso ocorra de maneira formal. Porque, na verdade, por evidência médica, por evidência medicinal, todo esse episódio da quarta fase está praticamente pronto. Então, não é uma novidade médica, como tentam dizer. É uma novidade médica para todos os médicos que nunca se ativeram a isso e têm, na política convencional da medicina, o uso convencional dos medicamentos. E nada contra, até porque a fosfamina surge como um meio a mais de dar uma esperança científica e plausível para aqueles que já os métodos convencionais não atendem. A ideia agora é organizar formalmente a última parte da pesquisa, possuindo, assim, um cadastro nacional de pessoas que se habilitem a fazer, por conta dessa pesquisa, o seu tratamento. Nós queremos acelerar para que esse cadastro seja feito o quanto antes, de maneira legalizada, criteriosa, constitucional, moral, de modo que não venha a fraquejar no empirismo que, enfim, é fácil de ser atingido. De qualquer maneira, eu não posso dar detalhes do que está acontecendo, até para não dar o rastro para aqueles que eu chamo de cães agourentos, que é aqueles que vão acabar tentando deturpar, mais uma vez, o dinamismo da pesquisa. Hoje, por exemplo, o doutor Gilberto é tido como um simples professorzinho aposentado que, enfim, tenta se sobressair. Esse é um homem que não precisa disso. Ele é gente que instrui e orienta doutores. Não precisa disso aí. Está sendo banalizado, está sendo subaproveitado, está sendo escandalizado. Quer dizer, estava sendo, porque agora mudou o jogo. Mas, de verdade, são cientistas doutos de um país que não tem só essa pesquisa frustrada. E até digo mais, não é pela Anvisa. Não é pelo Conselho Nacional. É por, simplesmente, categorias que estão sentindo que estamos virando uma página de uma era de obscurantismo tecnológico, de obscurantismo de apoio. É isso. O cientista sério não tem vez no Brasil. O cientista sério encontra vários empecilhos. Nós temos várias pesquisas com andamentos feitos no Brasil inteiro que estão em última fase, ou já se aprontaram e não encontram guarida e respeito, nenhum corporativismo adequado para que consigam surgir. O Brasil é uma das maiores fábricas de cientistas. E a NASA, que eu diga isso. Só que o brasileiro não estava sabendo. Agora, ainda nessa questão dos cientistas, a maneira como a coisa acontece, o senhor citou também, em um dos vídeos que foi publicado na sua página, a questão de proteção que esses cientistas precisam, especialmente nesse momento, por mexer com grandes interesses econômicos e tudo mais. Houve alguma questão, de fato, eles foram ameaçados, sofreram algum tipo de ameaça? Nesse exato momento, tem a casa de um cientista que está sendo devassada por um órgão oficial do Brasil. Pilantras a serviço. De pilantras. Pessoas boas do órgão, sem saber, às vezes até chorando de pena do que estão fazendo, mas porque são mandados por pilantras que fazem o jogo da ganância. É só para te ver que gente assim é tratada como bandido no Brasil. Agora, o que você não vê no Brasil, fora um grande serviço, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Polícia Federal, Polícia, que se arriscam prendendo grandes bandidos? A grande verdade é que a maior parte das autoridades civis simplesmente negligenciam esses fatos porque é muito mais fácil atirar a gasolina no fogo do que apagar o fogo. Você não vê autoridades de fato e de direito pegando a unha o traficante que tem 1.50 na mão? Aí eles mandam o policial que se ferre. Agora, abrindo fogo na tribuna contra essa gente, são poucos. Porque o bom mesmo é atirar naqueles que, indefesos, acabarão por engolir verdades que são rotas por parte de autoridades também rotas. É isso. O resultado é que nós precisamos apoiar. E eu fico com o maior orgulho de vocês terem sido uma das primeiras televisões do Brasil a apoiar isso de maneira humana, religiosa, mas de bom senso, de vergonha na cara. Assim, a atitude desta rede serviu para o Brasil inteiro ver pautadamente, organizadamente, de maneira diligente, que estão atrás de coisas de verdade. Aliás, a serviço de Deus, que é o que interessa. Daí em diante, os pesquisadores começaram a dar forma para a ciência e começaram a ver que não estavam desprotegidos. Bom, uma pergunta que todos estão fazendo neste momento, eu gostaria que o senhor pudesse responder objetivamente. A fosfamina, como está sendo chamada, ela funciona? É um medicamento que vai revolucionar o tratamento do câncer no Brasil? Como é que o senhor enxerga esse cenário daqui a um, dois, três anos? Empiricamente, se tem resultados de pessoas que ao longo de dez anos, por força de justiça ou outras condições, acabaram recebendo o tratamento com a fosfetanolamina e que estavam sufocadas até agora, com medo de dizer o que aconteceu. Por isso que agora está inundando a internet com pessoas com exames científicos mostrando o meu antes era esse e o meu agora é esse. Ah, eu estava morrendo e estou agora aqui falando com vocês. Quer dizer, 350 mil pessoas no Brasil inteiro e até de fora do Brasil se sabe, se tem notícia de que trataram-se com fosfetanolamina. E vão dizer assim, não, isso é um absurdo o número que esse rapaz está falando. Não, não é um absurdo. porque números recentes demonstram que em tratamento estão 8 mil pessoas, pelo menos com cadastro, já afindando, findado ou em tratamento. Então, não é uma brincadeira. Aí tem gente que diz assim, não, nunca foi testado em humano. Não, nunca foi chegado ao cérebro sensato de quem critica que isso foi dado para ser humano. ou um juiz seria idiota de dar para um passarinho a liminar. Não, deu para um ser humano. Se fosse liberar o medicamento através de questões de evidência médica, a fosfetanolamina sintética que é diferente da fosfetanolamina industrial. Essa está sendo dada para humanos há muitos anos por força judicial. Mais do que isso é saber que é muito barato o medicamento e que agora essa fase vai ter que ainda enquanto não se preparam os órgãos organizados para a feitura desse cadastro ainda vai ter que ser conseguida via justiça para ser legal e para que se constitua a forma legal da produção e do cadastro também seja aguardado o espaço de alguns dias. Pode ser dois meses pode ser cinco meses mas vamos fazer a coisa como manda a Constituição e os agorentos para esses eu só posso dizer o seguinte calem-se. Uma pergunta nesse aspecto de autorização para essa fase isso depende de justiça depende de Anvisa qual o órgão que regula esse aspecto? Depende único e exclusivamente do bom caratismo daqueles que estão lidando na área só isso. O senhor se envolveu de corpo e alma nessa questão da fosfamina conheceu os pesquisadores foi quem teve contato com eles se engajou nessa luta a ponto de trazê-los ao Rio Grande do Sul como é que está o professor Gilberto nesse momento já que ele não está oficialmente dando entrevistas não está falando com a imprensa ele está feliz desde da vinda dele ao Rio Grande do Sul está esperançoso está amedrontado como é que o senhor poderia descrever a situação dos pesquisadores? O único medo dos pesquisadores é que aqueles que estão fazendo o tratamento via justiça parem de ter a fosfetanolamina sintética fornecida esse é o único receio que aliás são os pesquisadores que estão dentro de laboratórios oficiais fazendo esse medicamento para que a USP entregue para as pessoas em casa esse é o único medo de outro lado o professor Gilberto e os pesquisadores estão claro felizes mas ao mesmo tempo é um tanto quanto admirados da repercussão que até durante duas décadas e meia nunca aconteceu chato ainda é nós todos aqui sabemos que isso acontecia aos nossos olhos durante duas décadas e meia quer dizer enquanto eu era um menimão a pesquisa estava pronta e nós vendo nossos parentes e amigos morrer aí de graça com a coisa toda do nosso lado e nós não sabermos por isso que é a virada de uma era a modernidade da imprensa e da rede social a intelectualidade brasileira toda aí organizada vendo grandes nomes nomes desconhecidos morrendo da doença ninguém sabia que era de comunicação nada é uma era de obscurantismo que nós temos que botar a fim e a televisão de vocês estaria parabéns por isso uma virada de página ok estamos conversando com o deputado Marlon Santos do PDT deputado aqui da cidade de Cachoeira do Sul que está à frente dessa questão da fosfoetanolamina a pesquisa aqui no Rio Grande do Sul a gente segue acompanhando desejamos sucesso que isso possa sair do papel todos querem saber se funciona ou não funciona em breve talvez teremos resultados super concretos e esperamos que quem sabe possa ter aí um medicamento que de fato seja revolucionário deputado muito obrigado pela sua recepção aqui em sua residência obrigado pela entrevista eu que agradeço e afirmo funciona de outro lado parabéns pelo prosseguimento das reportagens e aí e aí